eu tô aqui no rio na cidadezinha chamada pureza eu não sei se a distrito de campos de são fidelis ou cambuci eu sei que esse rio que é o paraíba uma torre um troço antigo que eu não sei o que é o rio é largo demais em as montanhas no fundo e eu mando agora para o lado de baixo do rio é bastante ele aqui e é isso aí distrito de pureza ali no fundo bem na beira do rio